Ô, Marta, fala que eles roubaram 10 milhões de dólares da nossa casa. Vai que dá certo. Porra, esqueci de falar isso. Porra. Caralho, pega essa pistola. Eu vou dar um tiro, eu vou dar um tiro, eu vou matar alguém, vou matar alguém só de raiva. Vai lá, vai lá, vai lá, meu bem. Olha essas merda. Cris de meia-idade bateu. Caralho, velho. Vamos lá, a casa não era minha não, meu irmão. Se embora. Nossa, vai ter... Que porra é essa? Do nada, do nada. A gente tava lá curtindo na fazenda. Resident Evil 5. Sai da frente, vãzinha. Nossa, não acessa. É muita bala. Ai, meu Deus. Senta o dedo nesse SPM. Ai, caralho. Mano, como pode a nossa caminhonete tancar mais que carros de polícia, cara? Que loucura. Meu Deus. Meu Deus. Caralho. Ô, meu irmão. Tu é barbeiro. Tem que passar no meio. Agora é comigo. Vou ter que passar no meio. É bala. Ô, meu irmão. Vou sacudir bastante pra tu não cair. Quando eu chegar na minha casa, eu vou tomar um banho de rosas. Um banho de... Banho de rosas? Eu vou tomar um banho de banheira. Eu amo dessa porra mesmo. Caralho, tirou no nada. Ih, porra. Fudeu. Só pra ser irado. Caralho. Caralho, mas a polícia quer se matar pra nos pegar. Será que vale tanto a pena assim, meu irmão? A polícia tá cheia de ódio. Vê se que aquele brasileiro fugiu lá da prisão. Que isso aqui, cara? Polícia, pra quem precisa? Caralho. Oh, shit. Ai. Porra. Não. Você tá medo. Eu me nego a ser pego por uma mulher, meu irmão. Vamos lá. Caralho, ela vai atirar em nós. Fudeu. Porra, que ideia de girar. Não era pra gente ter ficado lá na fazenda. Simbora. Andem zigue-zague. Simbora. 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 Fudeu, num barquinho a remo. Tamo fudido. Vai dar muito certo isso aqui, meu irmão. Que isso? Agora eu vou virar um motor. Que isso? Os caras fugindo da... Não, não é preciso. Que? Cara, o melhor é zero explicações de como isso deu certo. Só corta pra eles ir indo embora. É, eles curtindo num lugar mó bonito. Mano, olha a perseguição que rolou, cara.